E falando nos guarda-vidas, o trabalho desses profissionais evitou uma tragédia na manhã deste sábado. Oito pessoas da mesma família estavam se afogando no mar da Praia do Morro quando foram resgatadas pelos guarda-vidas. Veja na reportagem. O afogamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã deste sábado, próximo ao terceiro posto de guarda-vidas na Praia do Morro. Por causa de uma corrente de retorno no mar, oito pessoas da mesma família foram puxadas pela correnteza. O socorro foi feito pelos guarda-vidas, Cleiton e Ubaldo, que estavam no posto, e por outros dois guarda-vidas, o Gustavo e o Tiago, que estavam de folga, mas passavam no local no momento da ação. De acordo com os profissionais, sem o reforço dos colegas, seria difícil fazer o salvamento de todos os afogados. As vítimas do afogamento são da cidade de Betim, em Minas Gerais. Ainda segundo os guarda-vidas, apenas uma das vítimas do afogamento foi encaminhada para atendimento. Pessoal, quando vim para a praia, eu pergunto se estava ouvindo o melhor ponto de tomar banho. Já está cheio de corrente de retorno aí.